Oi, eu sou a Joy, e hoje a gente vai falar de ganhar dinheiro. Muitas pessoas pensam em fazer chocolate pra vender e transformar isso num negócio próprio ou pra conseguir aquela graninha extra mesmo. Mas será que isso realmente vale a pena? Será que dá mesmo o retorno? Antes de entrar nesse assunto, eu quero te pedir pra já deixar no seu like, se inscrever no canal pra dar aquela forcinha, e aproveita e ativa o sininho pra receber notificação e não perder dicas e receitas que vem chegando por aí, combinado? Então, frequentemente eu recebo mensagens de pessoas que ainda tem dúvidas e vender trufas, dá mesmo um bom retorno. Eu lembro que eu me questionava muito sobre isso lá no começo. E eu fui pensando nisso, imaginando que você também pode ter essa dúvida, que eu resolvi fazer o vídeo de hoje. Fazer chocolate é uma delícia. Imagina se a gente puder ganhar dinheiro fazendo isso na própria cozinha de casa, sem ter que pegar trânsito e aturar chefe chato nunca mais na vida. Que sonho, né? E por que não? Afinal, bombons artesanais são muito mais saborosos que os industriais, são muito mais fresquinhos, não tem aquele monte de aditivo químico. E o melhor, todo mundo ama. Então, eu posso te dizer por experiência própria que sim, isso dá certo sim. Eu já vendi trufas na rua, já vendi pra revenda, pra festas e eventos que continuam até hoje. E posso te dizer que a possibilidade de lucro alto trabalhando com chocolate é muito real. E o melhor é que não é preciso fazer um grande investimento pra conseguir os equipamentos pra produção. O investimento é baixo e você já pode começar a trabalhar na sua própria cozinha de casa mesmo. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se você não viu, pode clicar aqui no card, que esse vídeo tá bem legal. Vou deixar na descrição do vídeo também. Quer que eu te mostre em números o quanto vender trufas vale a pena? Então bora calcular. Pra isso eu vou usar como exemplo a trufa sensação que eu já ensinei aqui no canal. E se você ainda não viu, ai 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 hein? É só clicar aqui em cima de novo. Ela é uma delícia e é campinhas de vendas. É muito gostosa. Então pra fazer uma unidade dessa trufa sensação, você vai gastar em média algo em torno de 60 centavos por unidade, dependendo do tamanho da sua trufa e dependendo de onde você mora e o quanto paga pelos ingredientes. E esse valor de custo tá incluindo o custo com matéria-prima, que é chocolate, leite condensado, essas coisas. Os seus custos fixos como água, luz, telefone e tal. E ainda o custo da sua mão de obra que é pra produzir esse momô. Certo? Até aí tudo bem? Ou seja, ela custa algo em torno de 60 centavos a unidade. Mas o valor de mercado dela varia entre 1 e 50 e 2 e 50, dependendo se você vai vender diretamente ao público ou preferir trabalhar como revenda, como eu fazia. A sua margem de lucro em um produto como esse é enorme. Se a gente abrir a mente, pensar em venda em grande quantidade, dá pra fazer uma projeção e ver que no final do mês o lucro pode realmente ser muito bom mesmo. Por exemplo, se você vender apenas 50 trufas por dia, e acredite, esse é um número muito baixo, principalmente pra revenda, onde você pode fornecer pra vários pontos de venda. Tá, de segunda a sexta por 2 reais, certo? 50 trufas por dia, de segunda a sexta por 2 reais. Você vai ter um faturamento de 1.400 reais. Perceba que eu não tô calculando o preço de venda apenas do lucro dela. Isso é o lucro bruto. Além disso, como eu disse lá no início, é possível também trabalhar com trufas e bombons pra eventos. E vender assim é extremamente lucrativo. Se você vender a 1,50 unidade e tiver um evento por semana com uns 300 trufas, mais ou menos, o seu lucro no final do mês será de 1.440 reais. Deixa eu te falar que quando a gente trabalha com eventos, é muito comum ter até 3 eventos numa semana só. Isso daria mais de 5 mil reais no mês. Muita gente trabalha 8 horas por dia de segunda a sexta, às vezes em escala de 6 por 1, o que é muito comum na nossa área de confeitaria, e ganha um salário mínimo, tendo que enfrentar trânsito e chefe chato, quem nunca, né? Praticamente todos os dias. Você consegue ver as vantagens desse negócio pra você? Pois é, com as vendas de trufas, você pode ganhar mais do que muita gente por aí, e o melhor, trabalhando em casa, com mais tempo pra você e pra sua família. Parece sonho, né? Eu sei, mas eu te garanto que isso não é nenhum sonho, isso é realmente possível, só depende de você e da sua força de vontade. A principal receita é foco e força de vontade. A questão aqui é, você tá disposta a dar o seu melhor pra atingir o seu objetivo pessoal? Até porque fazer chocolate é uma delícia, quase uma terapia, mas não dá pra ganhar dinheiro com isso sem sair pra vender ou sem trabalhar muito, como em qualquer outro negócio. Tudo depende de você e da sua dedicação. E aí, bora arregaçar as mangas e pôr a mão na massa? Quer dizer, no chocolate? Eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo o link de um ebook gratuito, com receitas de recheios pra trufas, bombons e pães de mel, pra você já começar a produzir e ganhar seu dinheirinho. Baixa lá, é gratuito? Perde tempo não, guria. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, assina o canal, aproveita e ativa o sininho pra não ficar por fora dos próximos vídeos. Tem muita coisa boa vindo aqui no canal. Se você tem alguma outra dúvida a respeito do chocolate, deixa pra mim também nos comentários. Quem sabe a sua dúvida vira tema de vídeo. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero agradecer pelo seu carinho de ter assistido esse vídeo até o final. Um beijão, bem doce pra você e até o próximo vídeo. Um beijão, bem doce pra você e até o próximo vídeo.